E aí galera, mais um vídeo aqui galera, ó, vai tirar nesse alvo aqui ó, nessa panela, vai tirar com chumbinho fino, chumbo d'água, e essa aqui é gravar, vai tirar com chumbo 3T, misturado com chumbo d'água pra ver. Ih galera, aí o vídeo vai ser meio diferente, olha o trem, fica quieto aí, já tá caindo que já não ia tirar. Deixa eu só te certeza que tá uma ventania aqui que tá urso, com a mão sozinha aqui que tá urso, velho, peraí, deixa eu só segura esse trem aqui, amassar aqui, não amassa não, bora ver se ele fica quieto aqui. Aí, e nessa bichona aqui ó, mandei meu soco comprar pra ela não correr, mas ela comprou um negócio parecido na carneira de cemitério e não quis, novinha. E o vídeo de hoje galera, vai ser o seguinte, essa espinhada aqui ó, ela tem um modo, tipo de automático, quer ver ó, que eu vou disparar os dois canos, um de cada vez, mas o segredo é a força que você vai usar, tá meio empoeirada, que eu tava no mato com ela, a força que você vai usar, que vai definir, que vai disparar um de cada vez. Eu vou ver se faz, depende da força que você coloca, que é um de cada vez, vai tirar primeiro que a esquerda. foi um, mais um outro, é isso aí galera, vê como que funciona o trem, a bicha é da hora da corrida assim ó, a bicha é dois bichos cara, pra não, pra não demorar pra carregar, e vamos ver o resultado que fiz, vai galera, olha essa chumbada, só pra vocês terem ideia, olha essa chumbada, só pra ter uma noção, esse aqui foi com chumbo d'água, tá, carregaram com direito, olha, olha essa peneira que virou, espingada desaforada, será que é a grupa? Agora vamos ver o outro, esse aqui foi com chumbo 3T, olha galera, tava assim o bicho, olha pra você ver o que que fez, seu treino corta, e esse negócio que é duro, deixa eu ver se sai algum aqui, saiu não, se dá pra ver aqui pro lado de dentro, o que que fez, a bicha é junta demais, olha você vê o agrupamento aqui ó, esse carrega eu coloquei pouco, não fiz o ponto direito não só, que era só pra ir fazer um teste, olha lá galera, por dentro, arrancou, arrancou geral ali dentro ó, ainda pegou aqui, marcou aqui bastante, e é isso aí galera, o vídeo de hoje, se gostou aí, se inscreva no canal, deixa seu like aí, pra fortalecer, e galera, bate a metinha aí, de 30 likes nesse vídeo, firmeza, fortalecer o canal, pra mim, tá me incentivando, a fazer mais vídeos pra você, esse de mesmo, não se esqueça, de deixar seu like, e, é nóis, até o próximo vídeo galera, tchau, tchau,